A final das contas quem banca Põe fogo e estampa Estampa pras damas que é nós que tá Com zeal, com dólar, com as mina da hora A mim é curioso, querendo me dar Nem sempre é faixa, o nome nem se fala Mas nem me interessa, ela quer me dar Faeria, na noite em Paulista Sorriu, quando viu que a FIFA brilha Partiu o coração dessa bandida 4M City, ah, não speak English, oh baby Sunky Magic, oh, na rave Ela quer, três vezes, três dias virados Jogaram na rede Ei, Angra Bota essa Ferrari pra cantar Ei, Angra Essa puta quer acelerar Ei, Angra Bota essa Ferrari pra cantar Ei, Angra Bota essa puta quer acelerar Ficando na minha Ferrari No iate Sessenta pés fico suave Meu estilagem Pesado igual letra do Harry Raridade Era a desfila de Ferrari Estabilizando tudo Já te falei, meu bem, que vim do submundo Nós é primeiro do pódio dominando tudo Cheito vagabundo E elas acham justa Ver meu lado chucro acelerando tudo Baby, eu sou do mundo Ferrari preta chum Tacos preto bruto Que te bota fundo Mergulha numa de ilusão Sabe que se tá comigo é lucro Sabe que tem dinheiro no bolso Quer rolê comigo em Angra? Já te terapia com preto Trajado de incrível e cheiroso Mal cordão de ouro no peito Capate é só balão pela hora Transa chapadinha de gelo Ei, Angra Bota essa Ferrari pra cantar Ei, Angra Essa puta quer acelerar Ei, Angra Bota essa Ferrari pra cantar Ei, Angra Essa puta quer acelerar Uma mina na maleta Mudou meu destino Fiz um trampo de responsa Agora é só sorriso Não tô mais na rua estreita Correndo perigo Mãe, nesse Natal Vai tecer a comida de rico Quatro denteiras de ouro Uma corda absurda Um tapa na cara O tamoré da vagabunda Tô de macan sem placa Próximo a barra funda Rasgando a madrugada Em busca de loucura Na roleta vai de bike E o kit era fraude Eu já fui companheiro da vontade da fase rua Na garagem a Ferrari E uma quad Desacreditado vai se ofuscar a cabeça Vem bigode Cheio de malade Rei dos camarades Dono da Ferrari Parada no baile Chama na atenção Matando o recalque Chama na atenção Vem bigode Cheio de malade Rei dos camarades Dono da Ferrari Parada no baile Roubando o coração das novinhas E matando de raiva o recalque Em Angra Bota essa Ferrari pra cantar Em Angra Essa puta quer acelerar Em Angra Bota essa Ferrari pra cantar Em Angra Essa puta quer acelerar Cheio do Maranhão Cheio do Maranhão Cheio do Maranhão Tchau, tchau.